Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Aqui quem fala com vocês é a Dani Tassi, a brasileira que mais subiu na muralha da China. E hoje eu vim falar de um assunto que todos têm pedido, que é o coronavírus ou covid-19. E especificamente de como está o transporte público aqui em Beijing, na China. Já quero pedir para aqueles que querem saber mais sobre o planeta China, curiosidades, cultura, querem conhecer também comigo, pontos turísticos daqui, já se inscrevam no canal, curtam e deixem seus comentários. Nesse vídeo eu vou falar como está o transporte público aqui em Beijing e mostrar as diferenças e medidas de prevenção que foram tomadas aqui. Ah, esse supermercado aqui atrás é aqui perto de casa e vou mostrá-los aqui no canal em breve. Então fiquem ligados. Lembrando que a China é um dos maiores países do mundo e o primeiro em número de população. Então o que eu estou mostrando aqui é a minha realidade e também de outras pessoas. Não quer dizer que todo mundo está passando por isso que está passando. Ah, meu amor, não chegou. Ah, eu não consegui. Vai ficar para a próxima. Eu geralmente não pego o metrô. Pego muito mais ônibus ou aquela bicicleta de aplicativo. Mas se vocês quiserem saber como estão as coisas por lá, deixem aí nos comentários. Ao entrar no ônibus, você pode pagar com dinheiro, colocando nessa caixinha. O dinheiro tem que ser exato. Caso contrário, você vai ter que colocar mais porque eles não dão troco. O cartão de transporte, que é o meu caso, ou mesmo o com o celular, através de aplicativo, que é o mais usado pelos chineses. Todas essas maneiras são super confiáveis e deixam a gente mais tranquila porque a gente não tem contato direto com nenhuma pessoa. Outra curiosidade é que aqui você passa o celular ou o cartão ao entrar e antes de descer. Então é tipo um check-in, check-out, sabe? Porque quanto mais longe você for, mais alto é o valor da passagem. Mas, pasmem, o valor da passagem aqui, se pagar com dinheiro, é um pouco mais caro. São 2 yuan. E se for com cartão, o celular começa com 1. Mas é muito difícil pagar 2 yuan usando cartão. O número de pessoas nesse meio tempo, ou a época de coronavírus, é óbvio que diminuiu drasticamente. Mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão pegando os transportes públicos. A todo momento, as TVs mostram informações sobre o coronavírus. Como o filho é transmitido, quando se deve usar as máscaras, em que situações, como se prevenir, etc. Na verdade, isso daqui não está passando nada, mas é muito difícil ver TVs dentro do ônibus que não estejam passando nada. Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns ônibus que eu já peguei e estavam passando informações sobre o vírus. Então, vamos lá. Muitas pessoas vieram perguntar pra mim Mas Dani, por que você não fala do Brasil? A minha sensação aqui, primeiro, gente Primeiramente, é que eu já moro na China há seis anos E eu sinto que a China é o meu lugar É a minha casa hoje em dia E a sensação que eu tenho aqui Não só em Beijing, mas em China como geral É que as pessoas têm seguido as orientações das autoridades máximas à risca E os números de novos casos têm diminuído a cada dia E aqui em Beijing, há dias, não vemos registro de novos casos confirmados Outra recomendação do governo é dar um espaçamento bem grande Quanto maior, melhor, entre as pessoas Então ninguém vai sentar um do lado da outra Isso não só nos transportes públicos, mas também nos restaurantes O momento é de cautela sim, mas não de fone Procurem se informar com profissionais da saúde Pesquisem sites confiáveis Como os que estão na descrição Aqui na China recebemos, nessa semana A maravilhosa notícia de que os casos de coronavírus Não chegaram ali a fim E espero que diminua em todo mundo também Mas cada um tem que fazer a sua parte Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam, compartilhem e deixem seus comentários E espero vê-los nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau